É de tirar o fôlego. Aqui na areia, imagine água. Se mergulhar, não chega no fundo. Mergulhar? Sim, ou nadar. Eu não acredito. Nas sombras de Arrakis, há muitos segredos. Mas o mais sombrio deve permanecer. O fim da casa de Arrakis. Seu pai não acreditava em vingança. E se Paul Arrakis ainda vive? Vingança! Vingança! Já sonhou que montava um verme? Não tente impressionar ninguém. Você tem coragem, nós sabemos. Seja simples. Seja direto. Sem extravagância. Eu entendi. Sem extravagância. Jamais vem me perder a boa, Arrakis. Nós demos a eles esperança. Não é esperança! Que a tua faca entorte e quebre. Não é esperança! Não é esperança! Não é esperança! Não é esperança! Não é esperança!